Muitos arriscam a vida para combater incêndios florestais. Mas não é só a floresta que queima. Além das vidas em perigo, há prejuízos para o meio ambiente e a fumaça é tóxica à saúde, provocando sérios problemas respiratórios. Por isso, combater incêndios é um trabalho de todos. Fique atento, não ateie fogo sem autorização. Evite fumar em locais com vegetação seca e não jogue pontas de cigarro ou fósforo próximo a essas vegetações e em estradas. Não acenda fogueiras em áreas próximas à vegetação. Nem manipule outras fontes de calor, como velas ou incenso nesses locais. Adote formas alternativas de uso do fogo para limpeza de terrenos, como roçada manual ou uso de máquinas. Todos agradecem.